Desacreditou, ladrão, essa foi a pior coisa que cê fez na sua vida Cuidado com quem você desverece, pois é o teste onde se conhece quem corre certo na subida Para que tá feio, de onde veio eu nunca fui Cês quer pagar de quebra, não é que é vaso ruim Rompendo várias regras na revolta que só flui Piso fofo nessas merda, vê se o cash nós possui Noroeste side, tv side, conectividade, tamo pronto para o fight BG, 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 BG Um minuto, Richard BG, BG, BG BG, 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 B Um minuto o Botinho quando quiser, Botinho. Um minuto o 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 Botinho. O bagulho que tá em falta igual a beatbox dele. O bagulho que tá em falta igual a beatbox dele. O bagulho que tá em falta igual a beatbox dele. O bagulho que tá em falta igual a beatbox dele. O bagulho que tá em falta igual a beatbox dele. O bagulho que tá em falta igual a beatbox dele.